Pais e responsáveis têm até o dia 1º de novembro para atualizar a carteirinha de vacinação. O quanto antes comparecer a uma sala de vacinação é o melhor para a população, né? A campanha de multivacinação 2023 é voltada para a atualização vacinal de bebês, crianças e adolescentes. A reportagem está aqui, pode balançar. Um choro que deixa qualquer pai e mãe aliviados. Com certeza, porque agora eu sei que ela está segura, né? Saudável, vai ficar forte. Chorou só um pouquinho, né? É forte. A Letícia também não vacila com a saúde do Juan, de três meses. Aproveitou o dia já marcado para o pequeno receber as doses e ampliou a cobertura vacinal do filho por meio da campanha de multivacinação lançada pelo governo de Minas. Passou, mamãe, passou. A voz acalma, né? Com certeza, né? Eu acalento da mãe com o neném. Um orgulho que a gente tem. Ele só tem três meses, então a gente anda sempre na linha, né? Para prevenir. Aí eu vim aqui por sorte, consegui. Essa bênção aqui dessa vacina, né? Que ela previne outras doenças, né? É bom a mãe estar conversando também com a criança, que a criança escuta a voz da mãe e acalma a criança, né? Dá o peito também, ajuda também a acalmar a criança. Em Governador Valadares, a vacinação começou efetivamente nessa segunda-feira, dia 23. Poliomielite, sarampo, meningite, que são doenças muito graves. Percebam que há bem pouco tempo atrás, sequer falávamos mais, pois eram doenças que estavam erradicadas do mapa. Mas, caso não levemos nossas crianças, nossos filhos e adolescentes para tomar a vacina, corremos o risco dessas doenças serem reintroduzidas. E elas são graves. Portanto, leve seu filho e sua filha à unidade de saúde mais próxima, atualize o cartão vacinal. Porque, afinal de contas, a verdade é somente uma. Vacina salva vidas. A campanha vai até o dia 1º de novembro e o foco principal é a atualização do cartão de vacina. Apesar do público-alvo ser crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, qualquer pessoa que esteja com o cartão de vacina desatualizado pode ir até os postos de saúde e tomar as doses. Inclusive, é isso que eu vou fazer aqui agora. Essa daqui você vai tomar na degrina, por favor. Uhum. E a outra você vai estar tomando. Vou tomar duas, hein? Mais uma. Aí vai estar marcando o seu cartão só pronto. Tá. Outro braço. Muito rapidinho. Dói quase nada. Então, quem não veio, pode vir atualizar o cartão. Temos muitas pessoas não vacinadas para determinada doença. Existe o risco da reintrodução dessa doença que já estava até erradicada. Como nós temos o exemplo da poliomielite. A poliomielite já está erradicada aqui no Brasil já há muitos anos. Mas a cobertura vacinal tem caído ano a ano, como todas as outras vacinas também. E, infelizmente, existe o vírus da poliomielite em alguns poucos países no mundo. E como as pessoas vão e voltam pelo mundo afora o tempo todo, se a cobertura vacinal está baixa e alguém traz esse vírus para cá, existe sim o risco de uma disseminação. E a gente retornar com aquela preocupação violenta que nós tivemos em relação à poliomielite que matava muita gente, que dava muitas sequelas. Lohane veio colocar o cartão de vacinação em dia. Esse cuidado preventivo com a saúde virou prioridade para a farmacêutica. A campanha é importante para prevenir o surgimento de doenças, doenças que já foram erradicadas voltarem a ficar em situação de epidemia. Então, é importante para a população em geral. Todas as unidades de saúde que possuem sala de vacina vão estar oferecendo todas as vacinas do calendário do Programa Nacional de Imunização.